Olá, aqui é o Rangu. Nós somos uma cooperação multinacional especializada na indústria de educação e hospitalização com experiência de mais de 15 anos. Para todos os seus necessários de restaurante, no nosso canal, muitas soluções para você. Segue-nos agora. Restaurantes têm agora requisitos elevados para mobiliário. Não só em termos de estilo e colocação, mas também em termos de qualidade. Mesa e cadeiras de cartão do restaurante Maus. Este restaurante da família Mau concebeu dois conjuntos de mesas e cadeiras em forma de arco semicircular. Esta combinação de mobiliário pode satisfazer o uso de múltiplos colegas a jantar. É o restaurante deve ser uma combinação de mobiliário. Porque o número de pessoas que vão ao restaurante jantar é normalmente mais do que uma pessoa em conjunto. Restaurante Maus com mesa e cadeiras de sofá contra a parede. O nível de conforto dos sofás de mesa de cartão e dos assentos utilizados nos restaurantes da cadeia é melhor. O que aumentará a satisfação dos hóspedes. Sofá e cadeiras de restaurante Unam. O estilo do sofá e da mesa utilizados na cadeia de restaurantes pode ser simples. Mas a sua durabilidade e a sua manufatura devem ser boas. Porque uma boa manufatura parece ser uma boa colocação. Mobiliário de restaurante do Mau. Agora muitas marcas de cadeias de restaurantes estão também a atualizar o seu mobiliário. Podemos ir à recém aberta praça comercial para ver que estilo de sofá de assento de cartão e mesa e cadeiras de jantar são agora populares. Se você está interessado em nosso vídeo, lembre-se de me acompanhar. Ranggup, mais do que 4,500 restaurantes de jantar são. Nós vamos sempre te ensinando. Até a próxima. E aí